Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o Fabrício, seu consultor de esporte e lazer e hoje eu vou apresentar aqui o Kayak da marca Kayaker, modelo Márnio, na cor amarelo, galera e ó, esse aqui é campeão de vendas, tô aqui com o cliente, Fernando, já comprou dois, ó tá vendo? Logo de cara, então eu vou apresentar pra vocês que eu já tô fazendo a conferência e no famoso Unbox, pra vocês conhecerem, ó então galera, esse Kayak vem muito bem embalado com essa Lycra e com uma excelente chamada de espaço de molho e ó, esse Kayak eu acho mais lindo, mais lindo, ele é amarelão os detalhes pretos, fica bem combinando e aí e aí Vamos lá. 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 Um grande abraço. Um grande abraço. Vamos lá.